Hora do WhatsApp 991 11 14 43, Lamonia, pega de volta meu aparelho celular, manda um abraço rápido aqui na volta de bloco, eu preciso, muito obrigado senhor, eu preciso mandá-lo com mais eficiência, se assim posso dizer, é a Melca que me mandou aqui, achei, 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 é a turma da ExpoNor lá em Tauflatone, Ricardo Basso, presidente da associação comercial, tamo junto, obrigado pela parceria aí viu, tamo junto, Lauro Franco, Victor Santos, Aloysio Danilo da Toca, Toca Estúdio, tamo junto mais uma vez, a Tauflatone me ama né, ah isso é ótimo, olá Nico, boa tarde, Capim da Lapa é o mesmo que o Capim Cidreira, ah, e o rapaz colocou um relinchado pra mim aqui viu, dona de janeira, é, Capim da Lapa é o mesmo que Capim Cidreira, que a gente tamo chá pra ficar mansinho, mas eu não vou tomar negócio de Capim de Lapa, nem Capim Cidreira, nem adianta me dobrar não, serve pra gripe, pressão alta, entre outros benefícios, eu não tô com nada disso aqui, eu tô é bom, não tô Lamonier, bom, abraço pra você, sua equipe, você, sua nota 2000, é de janeira, não quero nem Capim da Lapa, nem Capim Cidreira, eu quero é picanha cortada, ah, é, Capim Canela, eu quero é capim nenhum, ah, não vou comer capim nenhum não, aqui é chá Lamonier, não é pra comer não, chá não quero não, quero picanha, picanha e suco de limão, é, só isso, próximo, boa tarde, isso aqui também desce, rapaz, eu trocaria isso aqui por um pedaço de picanha, acredita? eu pegaria isso aí, entregar pra pessoa e a pessoa me dar a picanha, boa tarde Nico, aqui é a Paulinha, então, falou, tô, né, Paulinha, como te disse, só nas segundas posso assistir esse programa em nota 1000, Nico, vamos almoçar toda hora, chama, gostaria que você mandasse um abraço pra tia Neza e pro meu esposo Adriano, que está ligadíssimo no seu programa, até a próxima, Nico, até a próxima segunda, ela só manda mensagem dia de segunda, que cardápio maravilhoso, hein, pra uma segunda, eu só tiraria esse trem em que está o de pepino, pepino fica embolando dentro do meu estômago, fica, é, come segunda, ele fica até sábado, cruz credo, tira esse pepino daí, próxima, boa tarde, Nico, eu sou Helena de Assucena, oi Helena, a dancinha de hoje foi maravilhosa, é, porque eu fiquei devendo na cesta e meu diretor disse assim, você não pode ficar devendo a audiência, nada, só respeito, muito obrigado, ele falou, eu que mando aqui, e mandou eu dançar a segunda, meu jornal, o Charão falou, amo o seu programa, é mais do que mil, um beijo no seu coração, um beijo Helena, eu dancei porque é salário que eu falei que estou disciplina lá na igreja, né, aí essa pecado dança, o Gabigol gosta, o Gabigol que estranha assim em cima da cabeça, né, é, quando vê coisa ruim, ele gosta, ele gosta, boa tarde, manda um abraço pra minha mãe, Vânia, meu vô Jorge e meu vô Manel, ó, os dois vô juntos, privilegiado, hein, aí sim, hein, somos de patinho que estamos sempre acompanhando, vocês são mil, Deus abençoe, Tainara, um beijo pra você, pro vovô Jorge, pro vovô Manel e pra mamãe Vânia, como eu gosto de implicar, quem é o vovô Jorge e quem é o vovô Manel, ó, aí, como é que eu vou saber agora, como é que você sabe lá, Manil, disse a mim quem é Jorge e quem é Manel, esse aqui tem cara de ser Manel, esse é o vovô Manel, bem, essa foi o Manel, e esse aqui, parece com o seu Jorge cantor, você tá bonito, não sabe de nada, próxima, boa tarde, Nico, sou o rei Mar de Caratinga, e deu a gargalhada, quase apanhei porque não coloquei o restante da família, aí, manda foto sozinho, carreira solo, aí, aí, ó, agora sim, assisto você todos os dias, e ano que vem você está convidado pra nossa segunda festa junina, aqui é o Ângelo, Leila, Deni ou Deni e Rei Mar, é, me manda um convite uma semana antes e que seja num sábado, ou na sexta-feira, a noite é melhor ainda, Caratinga, vou na sexta, participo da festinha, durmo lá e volto no sábado, vou de avião, próxima, boa tarde, Nico, vou comprar um avião lá, Manil, boa tarde, Nico, meu nome é Robson, moro no bairro Caramã, em Patinga, meu amigo Nico, seu programa é nota mil, você é o cara, esse cara sou eu, desejo a você tudo de bom dessa vida, manda um abraço aí pro meu filho Arthur Felipe, e minha filha Larissa Eduarda, diz a eles que eu os amo muito, é, se foi algum teatro na igreja, foi fazer papel de pai, olha lá ó, empresário bruto, olha lá ó, é, e eu quero o que que ele deu pro pai dele de presente, com a maleta, ele deve ter dado dinheiro, fi, tá achando o que? Próxima, boa tarde Nico, manda um abraço pro meu esposo Delmiro, hoje é aniversário dele e o meu também, ó, os dois são aniversários no mesmo dia? Marido e mulher pra fazer aniversário no mesmo dia? Pode, Lamonier? Ah, o Jarão falou que pode, se você estiver nascido no mesmo dia, pode comemorar sim, é mesmo, não tinha pensado assim não, eu achei que todo mundo que nasce no mesmo dia é gêmeo, não é não, né Jarão? Que pode nascer, um monte de mulher tá no hospital no mesmo dia e nasceu, que tanto de gente, né? Um monte de gente nasceu no dia que você nasceu, infelizmente, dia 19 de outubro nasceram 22 meninas lá na maternidade, é, na Sua das Graças e eu, estava lá, eu era o único homem daquela maternidade, estamos ligadinho no Balan Geral, aqui em Telflotando, um beijo pra vocês, próxima! Boa tarde Nico, manda um abraço pros meus gêmeos, aí gêmeo aí ó, Isabela Emanuel, não, tem gente que dá sorte, além de gêmeo dá ver um menino ou menina, que aí já para de uma vez, né? É, estamos grudadinhos no Balan Geral e eu tô lá lendo mensagem, ela tava lendo mensagem da Thaís, lá do Jequitonha, próxima! Volta só um pouquinho essa mensagem aqui que eu tava lendo da Thaís, porque ela falou que eu sou o melhor apresentador da TV Leste Record, na hora que eu li ela tirou a foto, próxima! É, Janete, estamos juntos, boa tarde Nico, meu nome é Isabela, Oi Isabela, sou de Ponto dos Volantes Minas Gerais, gostaria de mandar um beijo pra todos aí do Balan Geral e nós recebemos o beijo seu, e estamos mandando outro pra Ponto dos Volantes, próxima! Boa tarde Nico, sou a Nubia de Tanflotone, adoro o balanço, vocês arrasam! É Nubia, fizeram dançar hoje em plena segunda, né? Manda essa foto pra mim, Valber!